Eu não sei até quando o presidente Jair Bolsonaro vai querer ficar tomando uma surra dos fatos, mas eu recomendaria a ele que começasse a pensar direito. Aquele velho truque de mobilizar a turma nas redes e não sei o quê, aquilo começou a se perder porque o vírus teve um efeito devastador também. Olha que curioso, o vírus, tanto quanto ele provoca falas estúpidas, por outro lado, ele está tirando algumas pessoas da estupidez, infelizmente tirando pelo medo. Porque tem gente hoje que está falando assim, ô meu Deus, se eu fizer o que o Bolsonaro fala, eu vou ficar doente. Se eu fizer o que o Olavo fala, eu vou ficar doente. Se eu fizer o que alguns pastores estão dizendo por aí, eu vou ficar doente. Deixando aqui uma viva recomendação aos pastores, aliás, e padres, aos religiosos, de maneira geral. Ah, não vamos fechar igrejas, templos? Não, tá bom. Então faça o seguinte, construam hospitais, desde já. Construam hospitais, porque aí vocês podem, inclusive, reunir os seus fiéis no hospital. Não para fazer culto, necessariamente, mas podem rezar, orar, tudo bem. Para cuidar deles. Que tal? Porque como sabemos todos, Deus opera milagres. Em algumas religiões mais, em outras menos. Agora, quer ver milagre bom mesmo, comprovado no mundo inteiro, é ter um bom sistema de saúde para tratar das pessoas. Em vez de reuni-las para fazer o trânsito dos vírus. A menos que se prove que quando o Espírito Santo está presente, o coronavírus foge. A ser assim, a gente pede o Espírito Santo, põe o Espírito Santo em rede nacional, ele fala com todo mundo, e nós declaramos o território livre do vírus. Não, não estou sendo desrespeitoso, porque eu sou cristão. Eu sou católico. Mas eu tenho responsabilidade. Né?